Olha aí gente, vem pra aliança, pra maior variedade em produtos, brinquedos, tudo pelo melhor preço. Gente, olha só, o melhor preço com a melhor qualidade, tá na aliança pra você. Gente, tem brinquedos com descontos de 20 a 30%. Alô papai, mamãe, vovô, vovó, titi, titiga. O presente da garotada, tá na melhor, tá na aliança, tem calçados e confecções. Vem fazer a diversão da garotada, compre tudo em até 12x100 juros pra você. Se você comprar de manteiga, aproveitar a nossa festa de ofertas com validade, com qualidade, com o melhor preço e o melhor atendimento. Aliança, uma aliança com você.